É ma puto quando o assunto é party We running tipo Lourdes Faremos diferente We be running from the URB Se a cultura tem pés é porque o body tá na root E também só com o novo Jari se evolui Mistura de culturas é sequer é muito moz Logo no primeiro Dico recebemos muito love A influência dessa Maeve é mesmo muito forte Verdades que nos fazem parecer de muito longe Kickstart game rolling Brainstorming Running from the URB A cena já tem No me will be talking revolution Nigga, I'm on it Áreas diferentes Everybody performing 21 de Março A cena central É quebrar a Marenguape Fronteira mental Já temos toda a info sobre o ticket Onde vendem Promo faz um Esos freaks não aprendem A festa é aqui Tudo é caleno Não fica atrás Aqui é dreno É o show na Maeve 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 Mais que sugestivos Os temas são pra refletir Pise na mistura Álbum já tá vindo Low-rise music No carro vai sentir Temas pra relacionares Com algo sobre si Aquela arte que simboliza Faz-se por justiça Em diversas abordagens Malta sintoniza Problemas sobre como Falta comunica São estranhos Hoje então Tana, Nico, Nica Já em Março Os ensaios tão doces Despeitos do costume Nunca maior com esses bros A banda é tão dobro Lutamos uns pelos outros É A mistura tá perfeita Tchana, Niti, Fiose No show nos damos info Fica tipo missa Dicas de doutrinas A minha é humanista A luta continua Estamos aqui por mais conquistas Inspirados no que Craverinha fez com a escrita A festa é aqui Tudo é caleno Não fica atrás, velho Aqui é dreno É o show na Mayfus 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 Eu sou da fé, eu sou da fé, eu sou da fé